É o fluxo da zona sul Eita filha da puta Eita filha da puta Putaria O DJ Goydowski Suas exclusiva Caralho Acompanha a zona se perde E aí DJ D3 Dá 3 caralho Mas sempre traz uma nova Aumento para ele Dora essa porra Passei de um boceta Passei de um boceta Passei de um boceta Vai aquecendo, descendo na piroca 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 Vai aquecendo, descendo na piroca